O próximo ano nós estamos aqui, a coeneta vai ser grande. Quantos choros, quantos velórios. Eu estou fazendo isso para o meu povo se despertar. Vou mandar avivamento, sim. Vou trazer um tipo novo, vou. Mas para isso, eu vou colocar minha igreja à prova. Majoria faia sub. Para eu entrar em Brasil em gabinetes que o homem nem imagina. Ai, 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 ai. Vou matar alguém de lá. Eu vou matar, porque a intenção do homem é prejudicar a minha igreja. Mas a minha igreja tem que orar. E a joia da cara. E tem mais igreja. A lavoura, a agricultura vai ser assomada. Suba pra fogo. E ninguém quer subir. Mas a quem me busca. A quem tiver ali a presença. A farinha não vai faltar. O povo não vai faltar. Uma doença mortal apalará esse país. Mas o luto vai estar na minha igreja. Porque muitos eu vou recolher para a glória. E dar o lavoura o mundo que é fogo. Independente da idade. Chate o chope. Macai é sempre que eu me assume. Eu, Deus, estou fazendo algo grande. Aqui assume. Eu vou juntar água que remoto. Ondas do mar. Chuva. Cidades serão submergidas. Vão procurar socorro lá. Socorro cá. Mas eu te digo. Que, a Deus que estou no Brasil. Eu sou topo em toda a terra. E eu vou descer na Venezuela. Como um rei de guerra. Eu vou entrar naquele país. Como Deus de guerra. E me amarece comigo. Eu vou entrar como grande. Eu piso lá. E o que eu fizer. Entendam. Senão. O avançamento vai vir. Mas vai vir para ação. Tem que ser repensinado. O avançamento vai vir. Mas vai ter ativote. Crate. Pare pela morte do governo. O projeto de morte. Contra a vida daquele homem grande. Conhece. que eu vou entrar em mim. Show de pessoas. Adabaques. Demônios. inivocados. Por essas noites. Contra a vida daquele homem. Que eu coloquei na cadeira. Lembrando sempre. Sempre. Ele vai ser traído. Ele vai sofrer. E ele vai sempre. Sando sim. Eu vou permitir. Muitos saltos. A vossa confiança. Tem que estar em mim. Ele vai sofrer decepções terríveis Muitos vão dizer Mas olha Não é esse o homem que Deus queria Muitos não entendem a minha voz Ouvem mas não compreendem Cedos que não enxergam Têm olhos mas não vê Têm ouvidos mas não ouvem Eu preciso de profeta Eu preciso quem pede a verdade Quem usa a verdade Quem usa a verdade Porque eu vou tirar a máscara Alguém vai algemado de vinte e uma grande Sendo numa igreja Alguém vai algemado Alguém vai algemado Alguém vai algemado Alguém vai algemado Alguém grande de novo Respeitadíssimo nas igrejas Vai algemado Sabe porquê? Crime de pedofilia O escândalo vai ser grande E eu sou o começo Para que eu vou limpar a minha igreja Porque eu sou o nome da igreja Assim? Não vai algemado vai ter Agora eu vou tirar a minha igreja Daí, você vê a minha igreja